Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição com a informação da Suíça, onde o presidente Michel Temer cumpre a agenda hoje. Temer começou o dia com o discurso na sessão plenária do Fórum Econômico Mundial. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Quem acompanha tudo é o nosso enviado especial, João Pedro Neto. Foi um discurso de cerca de 20 minutos no auditório principal do Fórum Econômico Mundial. Há uma plateia de centenas de grandes empresários e investidores internacionais. O presidente Michel Temer disse que o Brasil está de volta, retomou o crescimento e se tornou mais eficiente. Destacou a recuperação de indicadores econômicos, a queda do desemprego e a agenda de reformas em curso no país. O presidente Michel Temer falou ainda sobre as concessões de serviços públicos e privatizações, que estão sendo feitas com um modelo mais seguro e estável. Segundo ele, neste ano serão concedidos 75 projetos à iniciativa privada em várias áreas. O presidente convidou o público internacional a investir no Brasil. O Brasil está de volta. E o Brasil que está de volta é um país mais próspero, país mais aberto, um país de mais oportunidades de investimentos, de comércio e de negócios. O presidente reforçou o empenho para aprovar a reforma da Previdência e disse que até o fim do ano, o governo pretende promover uma simplificação do sistema tributário. Consertar a Previdência Social, tarefa para a qual nós estamos muito empenhados. E cada vez mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que conduziu a sessão, destacou a complexidade das reformas que estão sendo conduzidas em diversas áreas. Ele conversou com o presidente brasileiro após o discurso e fez algumas perguntas sobre a atual situação do Brasil. Um dos temas foi corrupção. Michel Temer garantiu que todas as instituições estão funcionando e as irregularidades sendo investigadas. Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade. Veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito. E quando há penalidades, as penalidades são cumpridas. Depois da participação no Fórum, ainda pela manhã, Michel Temer manteve uma série de reuniões bilaterais. Se reuniu com executivos de importantes empresas globais e se encontrou ainda com o presidente de Angola. Abordamos, de uma forma geral, aspectos da cooperação econômica entre Angola e o Brasil. Infraestruturas dos setores, nos setores da construção, no setor da energia e águas, sobretudo em barragens hidroelétricas. O presidente Temer também conversou com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ângel Gurria disse que a comunidade internacional tem expectativas positivas em relação ao Brasil. O processo de reformas internas do Brasil está mudando as expectativas sobre o Brasil pelo futuro. O Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. No fim do dia, o presidente participou de um jantar oferecido pelo Fórum Econômico Mundial. Na recepção, Michel Temer falou sobre a agenda de reformas que vem garantindo o crescimento econômico sustentável do país. São muitos os desafios que nós enfrentamos. Mais recentemente, nós atravessamos uma grande recessão, com todas as consequências sociais daí decorrentes. Pois hoje, nós podemos dizer que a recessão já ficou para trás com sólidas instituições democráticas e com a mais ambiciosa agenda de reformas já vista no Brasil. Eu reconheço e tenho recebido muitas notícias de que, na verdade, muitos governos se passaram sem que tivesse a coragem, talvez mais do que a coragem, a ousadia de promover certas reformas que nós estamos agora promovendo. E até muito proximamente, vamos praticamente fechar o ciclo de reformas, realizando a reforma da Previdência Social. Basta dizer que ela é indispensável para preservar o direito dos aposentados, daqueles que irão aposentar-se e até dos servidores públicos. Nós estamos fazendo a reforma da Previdência para aumentar a credibilidade e a confiança no nosso país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para garantir os vencimentos dos servidores públicos, as pensões, as aposentadorias, que são fundamentais para o povo brasileiro. O presidente Temer também fez um balanço positivo dos compromissos de hoje na Suíça, que incluíram reuniões com governantes, representantes de organizações internacionais e executivos de empresas de diversos setores. Ele falou sobre a intenção de empresários em investir no Brasil. Hoje eu atendi cerca de 12 presidentes de grandes empresas que investem no Brasil e que foram comunicar-me que iriam ampliar estes investimentos, além de outros tantos que não começaram a investir, mas que naturalmente se entusiasmam com o nosso país e querem promover vários investimentos no Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também está em Davos e falou com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil. Meirelles fez um balanço da participação brasileira no evento. Vamos acompanhar. O Brasil está tendo uma participação muito importante. Os investidores em geral, empresários e autoridades do mundo todo estão muito mais otimistas em relação ao Brasil comparado, por exemplo, com um ano atrás. Um ano atrás tinha uma expectativa muito positiva. Agora não. É algo consolidado. O Brasil já está aprovando as reformas fundamentais. O Brasil já voltou a crescer, já criou empregos em 2017, um número grande. Está criando empregos e uma expectativa de crescimento elevada em 2018. Portanto, o Brasil hoje, de fato, é uma presença importante, cada vez com maior inserção internacional, com maior prestígio internacional. O discurso, a fala do presidente da República hoje, Michel Temer, foi muito bem recebida. As reuniões bilaterais estão muito produtivas. As empresas estão comprometidas em aumentar os seus investimentos no Brasil. E também nós temos visto autoridades que estão se sentindo, inclusive, motivadas a fazer também o mesmo tipo de reforma que o Brasil está fazendo nos seus respectivos países. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.